Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde vocal, com apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite. Olá, estamos dando início a mais um episódio do podcast da Santé. Hoje a gente vai trazer na nossa bancada os alinhadores invisíveis. Se você tem as dúvidas sobre esse tipo de tratamento, tratamento ortodôntico, a doutora Juliana, que é diretora clínica da Dental Santé, vai esclarecer para vocês. A gente tem outros vídeos esclarecendo sobre os aparelhos invisíveis. Você pode conferir aqui em cima na nossa playlist do podcast da Santé. E lembrando que no final desse vídeo a gente tem uma curiosidade para você que está aqui assistindo e é nosso ouvinte e também assiste o podcast da Santé toda semana. Bom, vamos dar início a mais um episódio onde a gente fala sobre esse tipo de tratamento. Bom, doutora, como é que são fabricados esses alinhadores invisalign? Olá, gente! Um prazer enorme estar aqui. Então, os alinhadores, eles são fabricados, o que a gente usa especificamente, que é o Invisalign. É uma fábrica que tem fora do Brasil, no Canadá, não tem ainda aqui fabricação dessa específica. E eles são fabricados, todo ele, com base no planejamento digital. Então, é fabricado sobre medida, né? Tá aqui até o alinhador. É fabricado sobre medida com esse material Smart Track, que é um material específico para movimentação. Não é um silicone, não é um acrílico, é um material específico. E aí, vem o modelo digital, né? De cada semana, de cada evolução, durante o período do alinhador, que esse cliente vai estar específico. E cada modelo, cada arcada digital, que ele vai estar com semana e semana de uso, vai ser fabricado uma plaquinha diferente. Então, para cada movimentação que a embolca, já no nosso planejamento virtual, ele vai ser fabricado uma plaquinha, já considerando essas novas posições. Então, é feito prensado, né? Em impressora 3D, eles usam. Então, pegam um modelo virtual, né? Impressora 3D no computador. E mandam esse arquivo digital, né? Daquele sorriso, ele mandam esse arquivo digital para a impressora 3D e vai fazer as impressões dessas plaquinhas, várias, para o mesmo paciente, porque não é uma só, como eu já falei, num tratamento todo. Cada vez que movimenta, logicamente, por ter movimentado o anterior, não serve mais. Então, cada vez que é movimentado o dente, uma nova plaquinha já é confeccionada, já supondo essa nova movimentação. Supondo essa nova posição desses dentes, com a evolução. Ela é fabricada toda de acordo com a evolução, que é feita num planejamento anterior ao uso, à fabricação, à chegada do Invisalign. Bom, muita gente tem essa dúvida que é em relação à comparação. Muita gente compara o Invisalign àquele aparelho onde a gente utiliza para fazer o clareamento dental. E existe uma diferença absurda em relação a isso. E aí, qual é a diferença da composição do material do Invisalign para esse tipo de tratamento, que é um clareamento que não tem nada a ver com o tratamento ortodôntico? Isso. Isso. A plaquinha do clareamento, o que confunde muita gente, né? Porque muita gente, quando eu até ofereço e mostro em Invisalign, já dizem, eu já usei e não deu certo. E usava a placa de clareamento. A plaquinha de clareamento, ela é de silicone, é mole, bem maleável, de silicone, que tem várias, inclusive várias espessuras no mercado. Então, geralmente, de 1 a 2 milímetros para a plaquinha de clareamento, que ela é prensada, né? Numa termoplastificadora, ele aquece aquele silicone, por ele ser maleável, assim, no quente, e vai ser moldado sobre a cara da pessoa. E aí, vai vir uma plaquinha igualzinha, mas com material diferente para outra função. É um silicone bem molinho e que não tem poder de movimentar. E a do Invisalign, ele tem poder de movimentar. Então, ela é de um material diferente, mas é durinho, não é mole. Não é o acrílico também durinho, ela é bem fininha, né? Não é tão grossa como o acrílico. E ela é de um material que se chama, a da Invisalign, patenteado pela Invisalign Smart Track, né? Então, ela tem a tecnologia Smart Track, que é todas essas ranhuras que tem no aparelho, ó. Se você olhar ele bem direitinho, ele tem umas ranhurazinhas, né? Não sei se dá pra ver aqui na luz, mas é cheio de linhazinhas, de ranhuras, é um material patenteado específico da Invisalign, que faz essa movimentação. É diferente totalmente da plaquinha de silicone de clareamento. Outra coisa. Bom, e muita gente deve estar em dúvida de como funciona essa movimentação, a partir do momento que a gente passa a ter o tratamento com os alinhadores. Então, como é que funciona essa movimentação do Invisalign na arcada dentária de quem utiliza o tratamento? Então, o Invisalign, né? Ele já é todo projetado pra essas movimentações, de acordo com o planejamento digital, né? Onde a gente vai supor que de tempos em tempos aquele item vai caminhando pro que a gente quer e as plaquinhas vão sendo fabricadas conforme essas novas movimentações. E junto com o material em si, com tecnologia Smart Track, que junto com esses pontinhos aqui, ó, são os pontinhos de resina, que eu não sei se dá pra ver aí, mas são vários pontinhos que vão ter em alguns dentes específicos, de acordo com o planejamento, esses pontinhos de resina, que são chamados de attachments, é que vai ser apoio pra esses dentes moverem. Então, do mesmo jeito que o aparelho ortodôntico convencional, ele vai ter o ferrinho, as liguinhas, no Invisalign ele vai ter os attachments, que são esses pontinhos, e às vezes uns botões ortodônticos, ou algumas coisas bem superficiais que são colocadas nos dentes, que junto com o material Smart Track vai conseguir essas movimentações. Bom, assim como a gente anunciou no começo desse vídeo, vamos trazer uma curiosidade sobre uma seleção que você vai conferir agora. Você já deve ter ouvido falar em como o Catar é um país rico, mas o investimento que fizeram na Copa é assombroso. Foram mais de 200 bilhões de dólares para construir estádios, hotéis e toda a estrutura que queriam oferecer para quem visitar o país. O investimento foi 14 vezes maior que a Copa da Rússia. Mas tudo isso não é à toa, já que o plano do Catar é se tornar um destino turístico mundial. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Santé. Hoje a gente trouxe muito mais sobre os aparelhos invisíveis, os Invisalign. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar para as nossas redes sociais, elas estão logo aqui abaixo. Se você quiser saber mais sobre isso, também temos alguns episódios onde a gente fala sobre o aparelho ortodôntico invisível. Então, segue a gente, se inscreve no nosso canal e confere mais vídeos que a gente vai estar sempre postando aqui, semanalmente. Tchau, tchau!